Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, hoje com uma novidade sensacional. Você já imaginou viajar para o Místico Oriente com uma operadora de turismo da mais alta qualidade e ainda com a Realidade Fantástica, cooperando e possivelmente indo junto nessas viagens? Então, essa é a novidade, nós estamos restaurando nossa parceria com a Govinda Turismo, uma parceria que já gerou uma viagem maravilhosa até a Índia. Levamos um grupo, eu tive a oportunidade de lá estar, acompanhando. E agora estamos retomando essa parceria com vários roteiros para o Oriente, Índia, Nepal, Butão, Ladakh, Tailândia e uma série de novidades, viagens a partir desse ano agora e que você pode participar. Você pode ir junto conosco e ter uma das mais fantásticas experiências da sua vida, isso eu asseguro. Então, nós vamos falar hoje com a Rebeca Angélica. Você já se prepara, separa o passaporte porque vamos viajar juntos. Então, vamos falar com ela, a CEO, a Presidenta da Govinda Turismo, para conhecer um pouquinho mais desses pacotes sensacionais que estão saindo, aí já estão prontos. E com certeza você vai fazer parte de um deles. Tudo bem com você, Rebeca? Oi, Jamil. Prazer estar novamente com você aqui. É uma grande alegria estar podendo falar do que eu mais amo, que é a condução dos grupos na Índia, nos países da Ásia. Então, muita gratidão por nos convidar novamente para estarmos aqui. Nossa, Rebeca, a alegria é nossa. Se o espectador se lembra, nós fizemos uma primeira parceria em 2019, quando criamos o pacote A Índia Sagrada, que levou várias pessoas para a Índia, numa experiência, gente, que foi inesquecível. Vocês puderam, inclusive, acompanhar a viagem, porque eu tive a oportunidade de gravar todo o nosso périplo. E agora a Rebeca está com várias novidades, com vários pacotes, inclusive pacotes novos, em parceria com a Realidade Fantástica. É sobre isso que nós queremos falar com ela. Rebeca, a gente sabe que o Oriente, em geral, é mágico, né? Ele tem algo que encanta as pessoas, né? E você está trabalhando agora, você ampliou os pacotes, não é só a Índia, você está trabalhando com outros países. Queria que você desse um anpassão aí nessa ampliação. O que você está oferecendo de novo aí para o pessoal? Então, Jamil, deixa eu só contar um pouquinho do panorama geral. Então, nós, inicialmente, éramos especialistas na Índia, por dois motivos. Primeiro, porque o meu marido, que é proprietário da agência e que viabiliza com que tudo isso aconteça, o Mohan, ele é indiano, né? E segundo, pela minha afinidade por esse país tão grande, esse meu amor por esse país e o fato de eu estudar essa cultura. Então, os primeiros anos da empresa, elas são nesse intuito de mostrar a Índia. O que acontece com o passar dos anos, né? O nosso cliente, como você já pôde experienciar, gosta tanto da experiência, da vivência na Índia que ele começou a repetir o pacote, né? Fazer de novo, de novo, de novo. Eu chego a ter clientes, e não é um nem dois, são vários, que chegaram a fazer cinco vezes a Índia. E eu falo assim, então, quando a gente percebe isso, que não está só no local Índia, obviamente que existe uma magia lá, mas na forma com que você apresenta o país, né? Então, a gente falou assim, não, então vamos mostrar outras partes da Ásia, né? Que também tem esse arcabouço, né? Esse manancial de conhecimento. A nossa empresa, ela tem a pretensão, a intenção, o desejo, a aspiração, não só de oferecer uma viagem meramente turística ou meramente de espectador. A gente tem a intenção de ampliar a primeira visão do mundo. Sabe quando você abre, descortina o mundo, quando você vê uma realidade diferente da tua, né? Do teu cotidiano. E mais do que isso, um passo além do que isso, ampliar a tua conexão com o divino. E isso, na Ásia, num geral, é por ser tradições milenares, que conservaram essas formas de conexão com mais propriedade, digamos assim. Então, quando a gente mergulha nessas culturas, a gente se permeia disso. Então, essa que é a nossa intenção, né? De fazer desta forma. E aí, sim, quando a gente percebe que o nosso viajante queria, gostaria de explorar outros lugares, aí nascem outros roteiros. A gente começa com a Tailândia, né? O budismo também está muito presente lá. E agora, o ano passado, a gente lançou... Na verdade, o lançamento foi antes da pandemia, mas a gente efetivou o primeiro grupo para a terra dos Himalaias, né? Dos cinco países que estão nos Himalaias, nós levamos para três. Olha que maravilha! Queria só fazer uma parte aqui para realmente confirmar. Foi uma experiência que eu tive quando eu viajei e já tinha tido experiências anteriores de viagem internacional, mas com a Govinda Turismo, realmente é isso que a Rebeca falou. É mais do que uma viagem turística convencional. É uma experiência. É uma experiência onde você é deixado livre, claro, para assimilar, mas ao mesmo tempo você é permeado de um cuidado, de um amor, de um carinho e principalmente de uma espiritualidade que realmente é transformadora, Rebeca. Vocês conseguiram fazer isso, então vocês estão de parabéns mesmo. Sabe o que, Jamil, ele é uma viagem... Não é totalmente 100% focado na espiritualidade. Eu acho que esse equilíbrio, porque a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que vai para o exterior, às vezes, é uma única vez naquele país. Então, ela gostaria de ter uma visão geral, também da área turística, também de conhecer, por exemplo, na Índia, o Taj Mahal, como supor. Então, a gente procura dar essa visão ampla, cultural, turística, por que não, mas sem perder o foco principal. Então, quando a gente vai num local, a gente procura a forma com que a gente apresenta e a escolha dos locais para que propicie esse florescimento do contato com a espiritualidade. Então, ele não é uma viagem 100% na espiritualidade, mas ele tem esse pano de fundo e que sustenta a viagem como um todo. Não interfere no credo da pessoa. Se a pessoa tem um credo específico, de forma alguma, tudo isso é feito de uma forma livre, né? Abordando, inclusive, porque a Índia é um grande celeiro. Lá você vai ter o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, o jainismo. Então, realmente, é um caldo cultural espiritual muito rico. Exatamente. E agora, nesse nosso novo, novo, porque nasceu há pouco tempo, que é a terra dos Himalaias, a gente está incluindo quais países? Então, a Índia, o Nepal e o Butão. Então, dos cinco países que estão incrustados lá nos Himalaias, três nós visitamos. Só que a Índia é somente a parte que está bem dentro, em cima dos Himalaias, que é a região da Cachimira, que é uma região chamada, um vale chamado Leladak. Para o indiano super conhecido, porque o indiano, especialmente o indiano do norte, ele tem, assim, um fascínio pelos Himalaias. E, especialmente, aquele, o motociclista, né? O motociclista, o sonho de todo indiano motociclista é subir as montanhas de Leladak, né? Aqui no ocidente, a gente pouco conhece, né? Poucos conhecem essa região, mas é uma das regiões mais absurdamente lindas. É de uma beleza natural, os Himalaias, que é de tirar o fôlego, né? Então, a gente começa a viagem por Leladak. Então, a gente fala Índia, mas a gente tem que saber que esse pacote, a intenção é levar direto para os Himalaias. A gente vai já direto a 3 mil metros de altitude, né? Onde está... 3 mil metros é o vale, onde está o vale de Lê. E já a chegada nesse vale, a chegada de avião, já é algo assim... Quando você chega e você vê, especialmente a primeira vez, né? Que você vê aquele... O avião chegando pertinho das montanhas geladas. Você aterrissando no meio das montanhas geladas, assim. É algo assim, é... Enche o coração, assim. Os olhos enchem de lágrima, porque é realmente muito emocionante. Não é à toa, né? Que o divino escolhe as montanhas geladas para fazer a sua morada. Inclusive, você está com esse pacote agora, Rebeca, para sair esse ano, né? E tem vagas ainda para quem quiser ir, né? Fazer esses... É. Esse pacote específico de 2 mil reais. Isso. O ano passado, nós levamos no mês de outubro e funcionou bem em termos de clima, né? Então, este ano, a gente vai também manter no mesmo mês. Provavelmente, será um roteiro contínuo. Então, agora, esse mês de outubro, ainda tem algumas vagas. E eu gostaria, Jamil, só de fazer um parêntese. Vai contribuir para a nossa entrevista, para o visual da nossa entrevista, uma pessoa que viajou conosco o ano passado, que é o Tiago Paz. O Tiago Paz, ele é apresentador de um canal de viagens chamado Travel Box Brasil. E ele fez essa viagem conosco justamente para gravar um programa de televisão, né? Então, ele está repleto de imagens que ele vai generosamente contribuir para a nossa entrevista. Colocando, então, essas imagens, conforme eu for falando, a gente for conversando, as imagens que estão sendo mostradas estão sendo cedidas pelo Tiago Paz. E o programa ainda vai ser lançado, porque as coisas de televisão demoram, né? Vai ser lançado em breve. Olha que maravilha, então, né, pessoal? Temos aí, durante o nosso papo, vocês vão ter imagens exclusivas do Tiago Paz, nossa gratidão a ele. Mas, Rebeca, continua aí nesse pacote, continua o roteiro. Quer dizer, chega em Leladak e de lá, para onde vai? Tá, em Leladak, então, são três países, nove dias em Leladak, né? Praticamente, nove dias na Índia, porque chega em Delhi e dorme em Delhi. Chega na capital, chega lá embaixo na capital, dorme para descansar e já no dia seguinte, pega o voo para Leladak. E lá em cima, oito dias, então. Depois, nove dias no Nepal e cinco dias no Butão. Nesses nove dias de Leladak, o primeiro dia, como é a altitude, a gente já chega a 3 mil metros, a gente tem que se ambientar. Então, a gente tem esse cuidado, obviamente, que você tem que estar com as pessoas tranquilas, bem para enfrentar a altitude. Então, esse primeiro dia, a gente não coloca passeio nenhum externo. Porque quanto menos movimento, até de andar, é melhor. Então, o primeiro dia, você fica lá sossegadinho, numa vista, assim, você abre a janela do teu quarto, você vê os Himalaias. Do café da manhã, você já vê o visual dos Himalaias. Você está lá no meio dos Himalaias, né? Então, esse primeiro dia, a gente fica ali. Aí, no segundo dia, a gente faz passeios na própria cidade de Lelê, ainda a 3 mil metros, visitando os monastérios, visitando palácios que tem lá. E aí que entra um outro grande diferencial da nossa empresa, que é o compartilhar do conhecimento. Então, a gente não gosta de depender do conhecimento simplesmente do guia local. E, então, quem que vai estar explicando os simbolismos do budismo e da tradição tibetana? Porque nós estamos na Índia, mas Leladak, ela é uma tradição tibetana. Porque é praticamente, está do lado, né? Então, ele é muito mais budista que hinduísta. Então, nada mais, nada menos, com grande satisfação, que eu falo, que vai estar o Jamil, o próprio Jamil, explicando os simbolismos de toda essa magia que o budismo tibetano carrega. Então, a primeira viagem era para o Jamil estar, e aí, infelizmente, não pôde estar. Ele fez só a preparação do grupo, ele deu um curso de um ano de preparação para esse primeiro grupo que aconteceu ano passado. E aí, eu, humildemente, conduzi o grupo juntamente com o Mohan. E, desta vez, o Mohan... Aí, eu estou passando o bastão para o Jamil, e é o Jamil que vai estar decifrando os mistérios para a gente. Porque eu sinto, assim, uma coisa você ouviu uma aula antes, agora, a hora que você está na frente do símbolo, na frente do local, você ter alguém para explicar, eu acho que a viagem cresce muito, né? Em termos culturais, em termos espirituais. Então, teremos Jamil... Com muita honra que eu recebi o convite, e a gente vai, com certeza, procurar oferecer o melhor, né, Rebeca? Para as pessoas que vão nesse pacote com a gente. Como disse a Rebeca, esses três países, Lê Ladakh, Nepal e Butão, são permeados pelo budismo tibetano. Então, teremos oportunidade de visitar locais, assim, sagrados, milenares, com um simbolismo riquíssimo. Estaremos lá oferecendo essa explicação. Mas parece que, Rebeca, no Nepal, você oferece um plus, que é um voo pelos Himalaias. É isso mesmo? Exatamente. Mas antes, Jamil, de chegar lá no Nepal, deixa eu só falar de dois destaques. Eu sei que a viagem é grande, tem muita coisa. É uma viagem de 25 dias, porque a gente não gosta de economizar. A gente gosta de oferecer muito, na verdade. É por isso que acabam os nossos pacotes sendo grandes. A gente gosta de oferecer o máximo possível. Então, eu só gostaria de dar dois destaques na viagem ainda de Leladac. Primeiro que a gente chega na estrada mais alta do mundo trafegável. Então, assim, existem picos nos Himalaias, né? Que as pessoas chegam a pé. As escaladas. O Everest, que está lá no Nepal, grandes montanhas, inclusive em Leladac, sobem a pé. Mas a estrada de carro ou de moto trafegável mais alta do mundo que o ser humano consegue chegar é em Leladac, que chama Cardum La Paz. Ele está a 5.800 metros de altitude. Então, você vai conseguindo chegar no ponto mais alto do mundo sem precisar fazer trekking. Olha, é sensacional. Você vai de carro. Então, a gente contrata a empresa melhor lá da região com carros novíssimos. A gente foi, assim, de um comboio, né? De carro subindo os Himalaias. Um comboio de carro. Até meia de lembrar, assim, porque é, assim, é muito impressionante, né? Esse momento. É emocionante demais. Aí você chega lá em cima, aí para os carros, e a gente desce e anda alguns metros, anda devagar, porque a altitude não permite que a gente anda e rápido, né? A gente anda devagar e aí a gente chega no ponto mais alto do mundo que um carro pode nos levar. Fica alguns minutos. Obviamente, não dá para ficar muito. E é muito interessante que lá, né, nessas regiões, elas têm templos que juntam... Assim, é um templo de Shiva, tá? Que na entrada do templo de Shiva tem bandeiras do budismo tibetano. Esse sincretismo, porque, assim, as montanhas dos Himalaias, elas são sagradas para várias religiões, né? Várias tradições religiosas. Não só o hinduísmo, não só o budismo. E lá eles se dão a mão e rezam no mesmo local, né? Então, cheio de bandeirinhas do budismo para reverenciar Shiva. E aí, então, a gente desce novamente para ler. Então, a gente sobe esse pico de 5 mil metros e 800 de altitude e desce novamente para ler, né? E aí, um outro... E dorme em Lê. E aí, um outro passeio é chegar num lago que está 70% do lago já na China. Na verdade, é Tibete, mas a China, né? Pegou. Mas, assim, 70% desse lago está no Tibete, então. E 30% está na Índia. É um lago de 700 quilômetros quadrados. É um lago gigantesco. E a gente... E está a 4 mil metros de altitude. E a gente acampa do lado desse lago. E tem, assim, um dos momentos auges da viagem, né? Esse acampamento. Obviamente, é um acampamento de luxo, com aquecimento, né? Obviamente. E eu ouvi, assim, do nosso viajante, até eu lembro, assim, da Luciana falando, assim, Rebeca, se a viagem fosse só isto, já teria valido a pena. Eu queria, inclusive, Rebeca, nesse ponto, que se falasse um pouquinho que era, originalmente, para o Mohan participar aqui conosco, né? Mas ele é tímido, preferiu que a Rebeca falasse. Eu queria que se falasse um pouquinho do Mohan e da importância dele nessas viagens. Porque é diferente você ter uma pessoa nativa, né? Da Índia, com todo o conhecimento, mas também com a capacidade de logística e administração que ele tem, né? Então, o Mohan, ele tem uma perspicácia, uma inteligência na questão da logística, uma rapidez, né? De raciocínio e de lidar com as situações impressionante, né? Obviamente que foi crescendo com o passar dos anos essa habilidade. Tanto é, assim, que atualmente ele monta roteiros, assim, ele acabou de montar Vietnã, Cambódia e Bali, né? De uma forma, assim, brilhante. Eu, assim, tenho muito orgulho de falar, né? De uma forma brilhante, porque ele tem esse raciocínio, essa rapidez de compreender o país. Agora, você imagine ele dentro do seu próprio país, né? O quanto ele domina, o quanto ele compreende. Então, ele tem essa capacidade muito acima, eu acho. É por isso que a gente comporta projetos turísticos, assim, de grande porte. E os Himalaias é a casa do Mohan, né? Ele subiu dezenas de vezes de moto para os Himalaias e era um projeto antigo dele levar motociclistas para os Himalaias. Então, a gente oferece para quem é motorista fazer parte dessa viagem de moto. Então, quando a gente sobe em Cardum La Paz, a pessoa pode optar em alugar uma moto e ir do lado do Mohan, porque, obviamente, o Mohan vai de moto, né? Nessa parte da viagem. Os Himalaias, eles são célebres por serem a morada de mundos santos e óbvios e mestres espirituais, né? E a gente senta uma vibração diferenciada ali, né? Com certeza, Jamil. Não há dúvida. As montanhas, eu acho que elas têm essa qualidade de facilitar essa conexão. então, então, lá, grandes, muitos, milhares de seres moram e a gente tem a testemunha disso quando acontecem os festivais na Índia que os sadhus, que são esses homens que são, abandonam a vida material e se dedicam só à vida espiritual, eles descem as montanhas. Milhares, milhares de sadhus que vivem nas montanhas dos Himalaias descem para tomar o banho no Ganges num determinado dia que acontece de 12 em 12 anos numa determinada cidade lá embaixo na Índia. Aí a gente vê nossa senhora, milhares de pessoas rezando lá em cima dos Himalaias. Né? Então, aí, isso são os sadhus, mas os santos, gurus, mestres espirituais também fazem de lá a sua morada. Muitos, né? E de várias religiões, gurunanak, budismo, hinduísmo, muitos. E muitas peregrinações acontecem, porque aí as montanhas são sagradas. E, Rebeca, vamos continuar, né? Temos o Nepal como próxima parada. O que você oferece ali no Nepal? Então, o Nepal 8 das 10 maiores, mais altas montanhas do mundo estão naquele paizinho pequenininho, do tamanho do Rio de Janeiro, Nepal. 8 das 10 maiores, sendo que a maior, que é o Everest, também está lá. Então, o que que acontece? O Nepal, um país com um ar montanhês e de aventura e de espiritualidade que borbulha. Então, essa concentração das montanhas atraiu muitos jovens. Quando o Nepal abre para o Ocidente, ele atrai muitos jovens para fazer esses trekkings. então, quando você chega em Kathmandu, é uma cidade que lembra um pouco a Índia, aquela coisa, aquele tumulto, aquela muita gente, barulho, aquela diversidade cultural, muitas etnias nasceram ali, cresceram ali e ao mesmo tempo esse ar jovem do estrangeiro que vai, que o coração chama para a aventura. O coração chama para a aventura. Então, e ao mesmo tempo, quando você chega lá no Nepal, você vê uma arquitetura esculpida na madeira, que foi de uns séculos para cá construído, que é, que traz uma beleza ímpar. Então, a beleza arquitetônica é muito, muito preciosa. Então, a gente oferece estar no Nepal para visualizar, para mergulhar nessa maçala, digamos assim, e também fazer um trekking, por que não? Não é um trekking de grandes dificuldades, mais um trekking. A gente não podia deixar de oferecer no país mais famoso de treks essa oportunidade. Claro, com certeza. Né? um avião pequenininho, que só senta pessoa só do lado da janela, não senta pessoa no meio, para que todo mundo tenha a visão, e você olhar da tua janelinha ali do lado, a montanha mais alta do mundo, Jamil, é assim também, é um outro momento alto da viagem. esse voo é famoso, né, Rebeca, já foi objeto de reportagens no History Channel, Discovery Channel, Net Deal, porque é um dos aeroportos, aeroportos mais altos do mundo, aeroporto de Luca, né, e o aeroporto em si já é uma atração à parte, já é uma atração à parte, porque ele está realmente incrustado no Himalaia, né? Isso, e aí você sai ainda com um certificado, eu fiz esse voo, sobrevoei o Everest, então, aí a gente lá, a gente fica nove noites, então, quatro noites vão ser em Katmandu, quatro noites em Pôcara e uma noite em Nagarkot, então, Katmandu, aí a gente conhece, então, os vários monastérios, palácios, as ruelas maravilhosas lá de Katmandu, que tem muita história, e Pôcara foi uma cidade, é uma cidade que está à base do Anapurna, uma montanha também bem famosa, tanto a nível espiritual, quanto para treques, né? Então, esse treque que a gente vai fazer é lá, saindo de Pôcara, né? Indo em direção ao pico do Anapurna. E quando o Mohan foi para o Nepal, agora há pouco tempo, pouco tempo, que eu digo poucos anos atrás, ele foi de moto, de Hishikesh até Pôcara, achando que ele ia chegar até Katmandu, né? Mas ele ficou tão encantado com Pôcara, ele gostou tanto do ar, do astral de Pôcara, que ele acabou ficando só lá. Então, aí que nasceu no coração do Mohan a vontade de mostrar o Nepal através de Pôcara. Olha que legal! essa cidade, né? Ele é muito alto astral mesmo, extremamente jovial, extremamente alto astral. Então, aí, por isso que a gente colocou quatro noites em Pôcara. Inclusive, Rebeca, você confirma o que se fala de Pôcara, que é onde a cidade atrai pessoas do mundo todo, principalmente jovens. Você encontra muitos jovens, aventureiros, alpinistas, enfim. Exatamente. As lojas, a metade é para produtos para trekking. O povo, o pessoal que vai para lá, ele está indo para fazer trekking. Aí tem Nagarkot. Então, Nagarkot é um local, assim, para chegar lá, a gente sobe umas estradazinhas lá e chega no pôr, no nascer do sol mais bonito que você pode ver da janela do teu quarto. Então, é uma cidade que você só vai para ver o nascer do sol dos Himalais, com o visual mais esplendoroso. Aí a gente passa uma noite em Nagarkot. E outra cidade que a gente passa no caminho de Nagarkot é Baraktapur. No caminho. Baraktapur é a própria, é um museu a céu aberto. Ele é considerado patrimônio mundial cultural da Unesco, porque é, assim, aquele ar medieval. Ela é absolutamente linda. Ela é uma cidadezinha, a coisa mais linda. Ela já foi capital do Nepal, já foi sede de grandes dinastias e impérios. e preservou uma beleza arquitetônica divina. Então, a caminho de Nagarkot, a gente passa por Baraktapur, passa o dia lá e depois segue para Nagarkot. Então, esse é mais ou menos o panorama que a gente vai vivenciar no Nepal. E, Jami, uma coisa que me perguntam, assim, é uma pessoa, por exemplo, de 70 anos. Isso, eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar, idosos que querem viajar e fazer os trekkings, tudo, como é que fica? Uma pessoa de 70 anos pergunta, assim, para mim, essa viagem é para mim? E eu digo, assim, independe da idade, você tem que estar com saúde, porque uma pessoa de 70 anos com saúde, é, porque a gente não é uma viagem o tempo todo com altos desafios. Na viagem, nós teremos dois desafios de trekking, que é esse do Nepal, que a pessoa pode duas opções, ou fazer até metade, não fazer ela completa. De qualquer maneira, o grupo será dividido em dois, na frente estará o Mohan, o grupo pelotão classe A, os que vão, que têm uma condição física, que querem fazer uma caminhada mais rápida, e o pelotão classe B, que vai num ritmo mais lento, que no caso fui eu que conduzir, né, aí vai estar provavelmente você, Jamil, o pelotão que vai caminhando num ritmo mais lento. Você pode optar ou por fazer de uma forma mais lenta, ou ainda não fazer completo, ou ainda ficar em Pôcara, que é uma cidade super agradável, pular esse passeio, né, então você não vai deixar de fazer uma viagem de 25 dias, porque um dia você vai estar fazendo a sua história ali na cidade. E um outro momento em que tem treque, daí é lá no botão, né, que é para subir até o monastério chamado Tiger Nest, que está incrustado no meio de uma montanha, e aí tem sim uma caminhada boa para chegar até lá. E aí a mesma... Vamos aproveitar e falar do botão, já que você deu a deixa, esse país tão interessante e que ficou famoso no mundo todo pelo índice de felicidade bruta, revolucionou a política do país, inclusive o ex-primeiro-ministro que criou esse índice, teve o ano passado aqui em Curitiba, no Congresso de Felicidade, trazido pelo Gustavo Arnes, então, qual que é a magia do botão, Rebeca? Então, eu fiquei extremamente bem impressionada a hora que eu cheguei no botão a primeira vez, né? Primeiro assim, você... Primeiro assim, você não chega com nenhum documento, vacina, tudo você fez, mas papel nenhum na mão, você chega única e exclusivamente com o seu passaportezinho, né? Teu passaporte ali, eu até tinha perdido o meu celular, não sei o que tinha acontecido com o meu celular, eu estava sem o meu certificado de vacina, eu falei, meu Deus, eu estou sem meu certificado de vacina, pensei que eles iam me pedir, não pedem nada, tudo foi feito antecipadamente, digitalmente. Ah, muito bacana. botão, mas antes de eu continuar, eu queria falar um pouquinho, localizar o botão, você tem que imaginar que ele é bem pequenininho, um país bem pequenininho, em cima está a grande China super populosa, e embaixo a grande Índia super populosa, e ele está ali espremidinho, e ele ficou fechado para o mundo externo, para o turismo, para tudo, durante a maior parte da sua história. Para você ter uma ideia, a televisão entrou nos anos 90, o turismo ele começa a abrir nos anos 60, então, é uma coisa assim, ele se abre para o mundo há bem pouco tempo, e lá era rei, é rei, né, que comanda, e no ano de 1972, o rei fala assim, bom, gente, o mais importante do que a gente ficar medindo, se a gente tem dinheiro ou se não tem dinheiro, que é o PIB, o mais importante é que a gente veja o quanto a gente é feliz, e aí ele institui, a partir daquele momento, um ministério, regras, primeiro, regras, no que vai se basear essa medição da felicidade do povo dele, preservação do meio ambiente, desenvolvimento socioeconômico, uma boa governança e promoção e promoção da cultura, olha só, aí ele institui esse ministério para cuidar disso, e todas as ações que acontecem dentro do do botão, tem que passar primeiro por esse crivo, se isso vai trazer mais felicidade para o povo dele, ou não, e ele tira os seus poderes absolutos, e aí eu que estive lá, posso atestar que realmente é de uma beleza ímpar, Porque além da questão dos Himalais É um país pequeno, montanhoso De uma beleza física extraordinária Os Duzong, eles chamam Duzong Que são as fortalezas Que foram construídas nesses últimos séculos Também dessa beleza ímpar que eu falei Do Nepal, só que no Nepal Ele está misturado no meio da cidade Ele está lá, tem a sua beleza Ele está no meio da cidade No Butão, ele está no meio da natureza Ele está no meio da montanha Do lado do rio maravilhoso Então, é... E no meio de um povo Culturalmente diferenciado Não existe analfabetismo Lá no Butão Obviamente, com tanto empenho na cultura Não existe analfabetismo Não existe pessoa sem casa Então, o nível cultural das pessoas É muito diferente A gente vê até pelos próprios guias Os guias são universitários E a hospitalidade Que também é uma marca registrada da Índia Nos países asiáticos Acho que, no geral, existe uma hospitalidade grande Mas o Butão também Esse grau de felicidade A gente percebe também ali O quanto eles gostam de receber a gente lá A ponto de o nosso guia Principal lá do Butão De repente, ele falou assim Traz o grupo aqui em casa Como assim, né? Traz o grupo aqui em casa Nós somos 30 pessoas, né? Traz o grupo aqui em casa Uma casa típica, simples Obviamente, cabia gente Sentadinho um do ladinho do outro Em dois cômodos Ficamos a metade numa sala E a metade ele abriu até O próprio sala de oração deles Era uma sala maior cozinha assim Sentamos um do ladinho do outro E eles cozinharam pra gente Olha que lindo Maravilhoso Então, assim, são experiências Que realmente marcam a gente, né? Essa hospitalidade toda Que tem lá no Butão Com certeza Rebeca, pra quem tá em casa agora Tá babando Quero ir nesse grupo No próximo grupo, né? Conhecer Leladak, Nepal, Butão Quando que sai a viagem? Nessa que a gente vai estar Quando que sai a viagem? E por onde que ela pode fazer a sua inscrição? Creio que no seu sai Mas fala aí Então, ela é do dia 13 ao dia 27 De outubro agora Tá? A gente ainda tem vagas E a forma mais fácil Pra fazer a inscrição É através do meu WhatsApp Que você pode talvez Aparecendo No meu WhatsApp E aí é só falar também Que você viu aqui no canal Pra gente dar uma atenção especial Até um descontinho especial E é isso E aí, assim É toda a parte documental É tudo bem certinho A minha parte engenheira Daí conta bastante Então É tudo O contrato Bem direitinho Com tudo especificado Regras de cancelamento Tudo bem certinho A parte documental Da viagem A empresa é estabelecida Aqui em Curitiba Legalmente aberta Aqui em Curitiba Nós temos outra empresa Lá na Índia Mas essa Que você vai comprar Através da empresa brasileira A gente faz toda a parte Você não precisa se preocupar Com absolutamente nada Só fazer a mala mesmo Porque os vistos Que os três países Precisam de visto Então os vistos As permissões de subida Nos Himalaias São também tudo A questão de documentação A gente organiza A questão de o que levar Na mala Também Faremos uma reunião Um mês antes da viagem Para dar toda a instrução De preparação Para a altitude Do que levar De como fazer a mala São três países Com três temperaturas Diferentes Então são roupas diferentes Que você tem que levar Para cada parte Da viagem E além da reunião Online Ao vivo Para tirar as dúvidas Passar tudo isso A gente também tem Um guia de viagem Onde toda a informação Que vai ser passada Oralmente Vai estar escrito também Para que você possa consultar E ir bem informado Para a viagem No check-in internacional A gente tem um representante Nosso da empresa Que vai lá Faz o apoio Do check-in Então se você nunca Já tivemos casos De pessoas que nunca Nunca tinham voado De avião E foi para a Índia Com a gente Então a gente leva No colo mesmo Então não precisa Se preocupar com nada A gente organiza tudo E aí E os passos Que você tem que ir dando A gente vai se sinalizando Olha, você já tem que Comprar sua passagem Até Guarulhos O voo é esse Aí a gente Encontra No aeroporto de Guarulhos Com um representante nosso Faz o check-in Todo mundo junto Mas o que me impressionou Realmente, Rebeca Quando nós estivemos Da outra vez na Índia Foi que a govinda Começa a cuidar de você Antes de você sair de casa Antes de você sair de casa Você já começa A receber instruções Até inclusive Com relação à alimentação Atividade física Para você ir bem E etc Então eles vão Pegam no colo mesmo E você vai Amparado De todos os lados A gente tem esse cuidado Assim, a nível O cuidado chega assim De eu lembrar Que você precisa levar Uma caneta Sabe? Nesse nível de detalhe Gente, na hora que você chega No aeroporto da Índia Tem um formuláriozinho Que você tem que preencher a caneta E se você tiver a tua Vai te facilitar Então nesse nível de detalhe Que a gente vai cuidando Passo a passo Para que a pessoa Tenha uma viagem Bem tranquila Bem feliz Chega lá Feliz da vida Então pessoal Vamos juntos Vamos fazer essa viagem Mágica juntos Então prepara teu passaporte Liga para a Rebeca lá Você já fica informado De tudo que precisa Tem negociação Como ela falou Com relação a preço De repente Até um descontinho Para quem é De uma realidade fantástica Conversa com ela Rebeca A pessoa pode visitar Teu site também? Ele está operacional? Sim, está Está operacional Porque lá é interessante Que ela conhece Outros roteiros Que você oferece Ele está em reconstrução Já que eu te falei Está em reconstrução Mas ela já pode Estar visitando sim Todas as informações Pessoal vão estar Na descrição desse vídeo O WhatsApp da Rebeca Que é o meio principal Realmente de contato com ela Site e Instagram Por ali você tem Todas as vias de acesso Se prepare Dê-se essa chance Porque é uma chance De transformação Para a vida toda E isso eu posso atestar Porque vive isso Você vai de um jeito Volta de outro Bem melhor E Rebeca Só gratidão Você vai voltar outras vezes Para falar de outros roteiros Que a Govinda oferece Então em breve Vocês já vão ver a Rebeca De novo aí Falando de mais Lugares mágicos Para onde a Govinda Leva as pessoas Maravilha, Jamil Muito obrigada Gratidão profunda Gratidão a todos Namastê Namastê A todos E lembrando sempre Que o mistério Está entre nós Até o nosso próximo encontro Até o próximo encontro